Olá, bem-vindo ao Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vou te dar dicas sobre as verbenas. Por aí, antes de começar, queria agradecer a cada um que comentou no vídeo passado de roseiras, me parabenizando pelo aniversário. Muito obrigada, foi recorde, mais de mil comentários. Um beijo a cada um. Meu aniversário, com certeza, foi mais especial pelo carinho de vocês. E agradeço especialmente a Darlene Bertolini, que tem um canal aqui no YouTube com dicas de decoração. Ela fez um vídeo há pouco tempo atrás citando os cinco canais que ela recomenda. E o Vida no Jardim foi citado, foi o segundo citado. Obrigada, querida. Visite o canal dela. Vou deixar aqui, como também na descrição. Após esse vídeo, vai lá para você ver. Bom, as verbenas cultivadas hoje, a maioria delas são híbridas. Porém, a espécie original é nativa da América do Sul. São plantas herbáceas, com caules ramificados, que crescem prostrados, ou seja, rente ao chão. Sua altura é no máximo de 30 centímetros. E suas folhas são longas, serrilhadas e ásperas. São levemente ovaladas e com as bordas denteadas. Suas inflorescências, é o que mais chama a atenção dessa planta, são compostas em umbela, ou seja, elas são agrupadas semelhante a um guarda-chuva. E possuem pequenas e delicadas flores de colorações variadas, passando dos vermelhos para os rosas, tonalidades brancas, vinho, roxas, lilases, podendo também ser bicolores e listradas. Elas florescem no decorrer do ano. Sobre o cultivo, essas plantas se adaptam aos diversos climas, inclusive ao frio. A luz ideal é o sol pleno, com no mínimo 4 a 6 horas de sol por dia. A rega deve ser frequente, mantendo levemente úmida a terra. A terra ou mistura de plantio é aquela rica em matéria orgânica. E a adubação rica em fósforo é muito recomendada. Use a cada 3 meses, por exemplo, uma farinha de osso, um pouquinho só, ou mesmo um NPK 4148, revolvendo com a terra. A poda mais usada é a poda de limpeza, retirando folhas e flores que secarem e amarelarem. E a reprodução, a gente encontra muito fácil as sementes desta planta, porém pode ser também usada a divisão da planta como mergulhia. Como ela tem o caule crescendo prostrado, rente ao chão, é comum esses caules que encostam no chão se enraizarem. A gente pode cortar e fazer uma nova muda. Sobre o uso paisagístico, ela é muito usada em floreiras ou jardineiras, como também pode ser usada em vasos, canteiros no jardim, formando maciços ou bordaduras. Seus ramos prostrados ficam pendentes em jardineiras suspensas. E uma dica de cultivo, é indicado renovar o canteiro a cada 2 anos, pois com o tempo essa planta vai ficando feia. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a verbena? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Um beijo e até a próxima!